Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa querida Chapecoense, o nosso modo carreira no FM21. Hoje vou estar contratando alguns jogadores, vendendo outros. Já coloquei alguns jogadores na lista, que não vai me interessar. Vou tentar trazer os jogadores por período de experiência. Galera, desde já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações e passe nos nossos canais parceiros. Link na descrição. Beleza, eu andei fazendo algumas alterações aqui. Eu fiz alterações nos amigáveis. Provavelmente a gente vai estar testando o time no terceiro episódio. Eu fiz amistosos com São Luís, Concórdia e União Frederiquense. Beleza, nome do time é complicado de falar. Esses eu fiz três amistosos aí, porque depois a gente já vai jogar pelo estadual contra o Criciúma. Vamos lá, vou estar mostrando aqui o plantel para vocês. Eu coloquei aqui os jogadores, os que valem mais do clube. Está aqui os valores, o que vale mais no clube é o goleiro João Ricardo. É um bom, baita goleiro, como eu mostrei para vocês no episódio 1. E agradecendo a todos aí pelo incentivo aí no primeiro episódio. Muito obrigado aí. Hoje passamos de 100 likes, né? Passamos de 100 likes aí no episódio 1 da Chapecoense. Esse aqui é o segundo episódio. E vamos lá, né? Eu vou mostrar aqui para vocês na relatório da equipe, profundidade do plantel, né? Eu andei observando que a gente precisa de um meia ofensivo, né? Eu não sei se eu vou manter o Evandro. O Evandro está com seus 34 anos, mas ele pode ser um jogador importante aí, né? Uma experiência aí para o elenco, né? O Dan, ele está emprestado. Ele está emprestado para o Tático Paranaense, né? Ele vai evoluir bastante lá no furacão, né? Eu vou tentar trazer um... mais um meio ofensivo aqui, né? Mais um meio ofensivo. Vou tentar estar contratando também outro lateral esquerdo, mais um zagueiro e um lateral direito, né? Lateral direito a gente só tem dois. Tem o Ezequiel, né? Que tem 27 anos, é um bom lateral também, é um bom lateral, tem bons atributos. E o Matheus Ribeiro, ex-Santos, né? Jogou no Santos aí. É um bom lateral, mas a gente precisa de outro, né? De repente alguém pode se machucar, se contundir aí. De volante, eu não sei se eu trago outro, né? Tem o Alan Santos aí, que é um bom volante. Pode quebrar o galho aí para a equipe, mas eu vou tentar trazer os jogadores aqui, né? E eu coloquei também, e vou estar mostrando aqui para vocês agora, os jogadores que vocês me pediram aí. Agradecendo aí muito aí pelas dicas de vocês todos aí. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Tá aqui. A lista de jogadores que vocês me indicaram aí para a contratação para a Chapecoense, né? Me indicaram o Dodd, o Marcos Gabriel, o Urso e o Coelhar, o Pablo Diego, o Ailton, o Zé Ricardo, o Kaká, né? O Ramírez do Palmeiras, né? O Thiago Carleto, o Caio Dantas, o Zubonfinho, o Giancarlos, que é um baita jogador, né? É um baita jogador aí. Provavelmente essa indicação aqui, se eu não me engano, foi o do Mister, né? O Mister Costa indicou ele aí. E esse cara aqui está cotado aí para vir para o nosso time aí. Eu preciso de um meio ofensivo aí. Quem sabe o Giancarlos não pode estar chegando, né? Tem o Giancarlos aí. Eu queria também estar contratando o Kaká. Ou pegar ele por empréstimo ou com opção de compra, né? Ele está sendo já observado pelo time. O Zé Ricardo também é uma baita opção aí para médio defensivo, né? Ou seja, volante. Várias contratações aqui. E alguns jogadores que eu também olhei, galera, aqui na lista de livres, é o que eu estava olhando. É o Bismarck, né? Ele é um bom jogador. O John Clay também. Eu vou estar pedindo para esses jogadores virem para o nosso time por experiência. Por experiência para a gente poder estar vendo como eles vão se sair, né? O Bismarck e o John Clay são bons jogadores, né? Eles são aí um baita jogadores aí. E também um outro também que me chamou muito a atenção aí na minha saga do Santa Cruz que eu faço em live. Que me chamou muito a atenção, que eu achei que é um baita jogador. É o Juninho Piauense. Ele tem 21 anos. Ele é um baita jogador. Ele tem velocidade. É goleador. E outro também que está chamando muito a minha atenção é o Yuri Mamute. Tá, o Yuri Mamute. Tem 25 anos. Ele é... Mano, o cara é absurdo. Ele joga nas duas pontas. Ele é absurdo. Tem o Alexandre Pato aí, mas eu não sei se eu vou tentar trazer o Alexandre Pato. Né? Para a lateral... Para a lateral, não. Para a zaga. Para a zaga também eu andei observando aí. É jogador livre. Foi o... Esse jogador... Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui o atacante. Beleza. Rodrigo defendi, mano. Eu achei ele um baita jogador. Apesar da idade, né? Ele é um bom zagueiro. Vai agregar uma boa... Uma boa experiência aí à zaga, né? É um bom zagueiro. E vamos lá. Vamos aí já tentar... Já botei os jogadores à venda. Vamos tentar... É... Pegar o período de empréstimo. É... De experiência, né? Alguns jogadores lá na... Na lista de preferências. Eu já vou estar tentando o... Deixa eu ver aqui. Eu vou estar tentando aqui o... O Rodrigo defendi. Né? Vou tentar um... Um período de experiência com ele. De quatro anos. Beleza. Ok. É um baita zagueiro. Outro jogador aqui que eu vou tentar por experiência... Por experiência aqui... É o Jusilei. Vamos ver se ele vai aceitar aí. Tá vindo aí pro... Pro elenco da Chape. Vou pedir um... Quatro semanas aí. Beleza. Beleza. E esse... E esse outro aqui. Feijão. Que eu quero observar ele de mais de perto. Provavelmente pode ser um... Um bom jogador aí. Vamos estar observando ele. Vamos estar observando ele. O outro. Eu vou colocar primeiro os jogadores livres. Depois eu tento aí umas contratações aí. Lembrando que a gente tem um milhão e setecentos... E noventa, né? O outro... O outro... Provavelmente, se eu não me engano, é um lateral esquerdo. Deixa eu lembrar aqui o nome. Lateral esquerdo... Deixa eu ver aqui. Lateral esquerdo. Beleza. O outro lateral esquerdo... O outro lateral esquerdo... É... Não, não, não. Lateral esquerdo. Esquece, esquece. O outro é o direito. O lateral direito aí que a gente está precisando. É o Leo Príncipe. Vou estar observando aí. Vou pedir um período de experiência aí. Leo Príncipe aí tem 24 anos. Vou tentar... Deixar um pouco jovem aí a equipe da Chape, né? Tentar o Leo Príncipe aí. Agora, o próximo... É um... Os meias, né? Uns meias ofensivos aí que... Que eu acho top. Que é esses dois aqui, galera. Bismarck. O atributo dele não está aparecendo aí, né? Que tem que observar. E o John Clay. Eu vou estar pegando... O John Clay é um jogador top, né? Eu vou estar pegando os dois. Eu vou estar pegando os dois por... Por experiência. Porque eu sei que eles são um baita jogadores aí. Vocês podem estar vendo ele no save aí. Né? São baita jogadores aí. Né? Eu já contratei. Eu super recomendo. Beleza, beleza, beleza. O outro... É o centroavante. O centroavante aí... É o... É o Junior Piauense. Vamos pedir aí um período de experiência... Pra ele. Quatro semanas. Beleza. Vou tentar o... O Bismarck já tá. Vou tentar o Alexandre Pato, né? Vai que o Alexandre Pato queira jogar no... Na... Na Chapecoense aí. E o Yuri Mamute. E o Yuri Mamute aí também. Vou tentar o Yuri Mamute. Beleza. Esses são os jogadores. São só esses jogadores. Deixa eu ver se tem algum ponto à direita. Deixa eu ver se tem algum ponto à direita aqui. Tem o Eliton Ney. O Eliton Ney é o... Já eu tô parado. Vou tentar o Eliton Ney também. Pegar um... Por empréstimo. Ou quem sabe... É... Ofertar um contrato, né? Que o Eliton Ney é um bom jogador aí. É um baita jogador. Tô observando ele já. Né? Mas pela experiência a gente já vê o relatório completo deles. Beleza. 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 Eu vou tá avançando aqui uns dias. E já já voltamos. Beleza. Voltamos aí, galera. O... O Junior Pioense aceitou. Um período de experiência aí com a Chapecoense aí. Com a Chapecoense. Quatro... Quatro semanas aí eu vou tá aceitando. Beleza. O Léo Príncipe também aceitou. Tá aí os atributos do Léo Príncipe aí. A gente vai tá vendo os atributos dele melhor. Quando ele tiver... Quando ele já tiver no clube. Eu vou tá aceitando também. O Bismarck. Ele também concordou. Ele concordou aí em tá... Pegando um período de experiência aí. Vamos tá fechando com ele. O John Clay também aceitou. Beleza. O Yuri Mamute. Confirmou também. O Yuri Mamute é um baita jogador. Vou tá confirmando com ele. O Felipe Feijão também aceitou. Vamos tá fechando. O Juscelay não quis. Não quis, né? O Juscelay seria um baita volante aí. Baita volante pra gente aí. Eu vou tentar depois o Juscelay pro... O... Oferta no contrato. Vou fazer isso agora. Vamos ver se o Juscelay aceita. Ele não quer, né? Não quer. Como vocês podem ver, ele não aceita. Vim pro nosso time. Beleza. É o Elitonem. Aceitou, galera. Isso é bom. O Elitonem aceitou aí a... O período de experiência aí na Chapecoense. Vamos tá aceitando. O Rodrigo Defendi também aceitou. Vou ver os atributos dele. Tá aí mais ou menos os atributos dele. Mas a gente vai ver na hora que ele já fechar. O Alexandre Pata diz não, né? O Alexandre Pata disse não. Vamos ver aqui se ele aceita um contrato. O meu cliente não está atualmente interessado em entrar em uma negociação contratual com o seu clube. Ele acredita que jogar no Brasileirão Série B ao serviço da Chapecoense não seria uma boa opção na carreira. Ah, beleza, Pata. Vai lá, mano. Tem problema não, cara. Tem problema não. Esses daí foram os jogadores que aceitaram o período de experiência, né, galera? De experiência aí. Beleza? Eu vou tá avançando. Eu vou tá avançando aí. Já já voltamos. Voltamos aí, galera. Como vocês podem ver aí, os jogadores aí se apresentando, né? Vamos ver aqui o atributo do Piauense. Tá aí, né? Parece ser mais ou menos um jogador razoável, mas ele vai evoluir bastante, né? Ele tá com 21 anos. Eu vou tentar tá contratando ele. Vai ser uma boa aquisição aí. Ele vai jogar de centroavante. Beleza? O Léo Príncipe. Tá aí os atributos do Léo Príncipe aí. É um bom... É um bom lateral direito aí. Um bom lateral direito reserva aí. Tá aí. Tá chegando aí ao clube. Eu não sei se eu vou... Eu vou... Eu vou ofertar um contrato pra ele. Tá aqui o Bismarck, né? Tá aí o relatório do assistente. Né? De três estrelas. Tá aqui os atributos do Bismarck aqui também. Parece ser um bom jogador. Tem bastante evoluir. Tem o potencial de chegar a quatro estrelas e meia. Tá aí o John Clay. Também é um baita jogador. Um baita meia... Meio ofensivo aí pelo centro. É um bom jogador também. O Yuri Mamute também chegou aí. E tem o potencial pra chegar a quatro estrelas. Tá aí os atributos dele. É um bom jogador também. O Feijão chegou aí também. Ele tem o potencial pra ser três estrelas e meia. Tem bons atributos. Tem bravura, né? Isso é interessante. Gosta de trabalhar com o público. O Elton Ney também tá chegando aí. Tá chegando aí por experiência no clube da Chape. E o Rodrigo defendia aí. Que vai agregar aí na experiência, né? Na sua experiência. A gente já recebe a notícia aqui. O Fernandinho se machucou, né? De um a dois dias. Beleza. Eu vou tá fazendo o seguinte, galera. Eu vou ofertar um contrato aqui pro Elton Ney, mano. Eu sei que ele é um baita jogador. Vamos abordar um contrato aqui com o Elton Ney. Vamos tá ofertando aqui. Ele quer ser importante. Quer um tempo de contrato. Beleza, beleza, beleza. Finalizar. Vamos negociar aqui o contrato. Ele quer dois anos de contrato. Né? Com a Chape. Ele quer ganhar 155 mil por mês. Seria uma baita grana, né? Seria uma baita grana aí. Tem uma cláusula de 205 milhões de reais aí. Eu vou remover esses bônus. Remover esses bônus. Bônus de suplente também remove. Aumento de salário de 35%. Bônus por assistência não. Remove esses bônus aí. Vamos deixar esses 35%. Vamos abaixar aqui um pouco, filho. Vamos abaixar um pouco aqui que tá muita grana, né, mano? Vamos tentar fechar no... Nos 142. Vamos tentar fechar no 142 aí. Vamos lá. Sugeri. Ele quer 160. Ele aumentou, né? Ele aumentou. Vamos fechar com 150. 147. Vai, aceita aí. Boa, 147. Dois anos. Bom contrato. A multa rescisória dele é de 190 milhões. Beleza? Bom contrato. Vou tá finalizando aí. Com o Elton Ney. Ofertei um contrato aí. Os outros jogadores eu vou ficar observando. Né? Por enquanto a gente não recebeu... Nenhuma oferta de contratação aí por alguns jogadores. Mas eu já vou atrás aqui de mais um. Eu já vou atrás aqui de mais um jogador aqui. Que é o... Cadê, cadê, cadê ele? Cadê ele? Não é livres. É no... Aqui. Eu vou atrás do... Do jogador do momento, né? O Giancarlos aí. Ele pode jogar de MC. Seria um baita MC aí. Eu vou tentar contratar ele. Vamos lá. Vou fazer uma oferta aqui. Fazer uma oferta de contrato. Ele tá... Ele tá avaliado em 630 mil. É... Vamos sugerir aqui. O Nádico entende que a proposta do Giancarlos é aceitável. Os caras aceitou 630 mil. Não sei se vai ser... Se é uma boa. Eu tá contratando ele por esse valor. Mas beleza. Vamos tá finalizando aqui. Finalizar aqui. Beleza. Giancarlos pode tá chegando aí. Pro clube. O Elton aí. Eu já... Já negociei. Eu vou tentar trazer o Kaká por empréstimo. Vou tentar também tá trazendo o Kaká por empréstimo aí. O Kaká que é do Cruzeiro. Vamos ver se eu consigo trazer ele por empréstimo. Tá. Valor. Mensal. Cruzeiro não quer emprestar o jogador. Beleza. Não quer emprestar. Ele tá avaliado em 6 milhões. Tá avaliado em 6 milhões. A cláusula dele é de 5 milhões e 250. Eu vou fazer o seguinte. Vamos tentar negociar isso, mano. Vou tentar colocar... Pagar por prestações. Suaves prestações, né. Vou tentar aqui colocar suaves prestações aí de... De 3... 3 milhões... Vamos colocar de... A multa rescisória dele é de 5,25. Vou pagar os 5 milhões e 225 aí. Beleza. Vou tá fechando aí também com o Kaká. Vamos ver se eles vão aceitar também, né. Beleza, beleza, beleza. Vamos... Vamos continuar avançando aí, galera. Já já voltamos. Beleza. Giancarlo tem dúvida em negociação. Existe atualmente 2 clubes. Ele quer ganhar entre 72 mil a 107 mil. Vamos começar a negociação aí com o Giancarlo. Tá aí. Ele quer ser estrela. Ele quer ser estrela aí no time. Beleza. Vamos tá finalizando aí. Vamos negociar. Na verdade, ele quer um salário de 62 mil. Um... Uma duração de contrato de 4 anos. Vamos tirar esses bônus. Tirar esses bônus aqui. Que ninguém merece, né. Fazer o contrato do cara de boa. Assistência. Não vai ter bônus. Uma cláusula de rescisão de 82 milhões e meio, né. Percentual de comissão de venda 10%. Eu vou tirar esse aqui. Não quero dar porcentual. Qualquer coisa se vir... Vai vir pro clube. Vamos tá... Sugerindo aqui. Beleza. Bom contrato aí. Valeu. Pagamos 625 mil por ele. É um baita jogador aí do Náutico. Vou tá finalizando aqui o contrato. Jogadores que a gente trouxe aí por... Por experiência, né. Vários jogadores aí. O importante foi que o Ellington Ney vai fechar com a gente aí. A gente não vai fazer muitas contratações... Contratações assim absurdas, né. Só algumas. Só algumas aí. Eu tentei alguns jogadores jovens. Promessas aí, né. E vamos lá. Vamos avançar. Beleza, galera. Agora vamos... Ah, código de conduta vai ser o mesmo, né. Beleza. Pedi aí por... Por auxiliar Felipe Endres escolher. Beleza. Vou tá confirmando. Tá padrãozinho. Beleza. Vamos se apresentar aí o clube. Vamos se apresentar aí o clube. Vamos lá. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para me apresentar como o novo treinador da Chapecoense. Salve, galera. Beleza? Vamos aqui. Promessas. Nesta época darei a oportunidade de formar os jogadores mais jovens. Terão as suas hipóteses para impressionar. Vou prometer aqui colocar alguns jovens em campo, né. Beleza. Beleza. Agora já chega de promessas. Tá. Beleza. Eu penso que vamos... Temos um valor suficientemente para terminarmos como campeões este ano. E esse objetivo é o que devemos apontar. Cara, não vou usar essa abordagem, mas eu vou tentar isso daqui. Eu acredito firmemente que há habilidade suficientemente nesse plantel para terminarmos esta época nos primeiros cinco. Isso. Beleza. É um bom. Os caras não gostaram, né. Eu só... Eu só isso que ambiciona. Somos melhores do que isso. E você sabe. Beleza. 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 Vou responder aqui. Vou tentar contornar o equívoco que eu fiz, né. Estou um pouco preocupado com o aumento das suas expectativas. Pense que não precisamos de pressão. Ah, aí vocês não sabem o que é, né, Lenny Russo. Beleza. Temos a ponderar que chegamos nesta época. Temos a esperar que possa mudar uma boa conta nos próprios... Nesta edição da Copa do Brasil. Beleza. Vou tentar essa daqui. Os caras gostaram. Esse é exatamente o tipo que você está. Finalizamos o código de conduta. Beleza. Beleza. Se apresentamos aí ao elenco, né. O elenco, pelo jeito, é bem ambicioso. Vamos avançar aqui. Alguns jogadores aí gostaram, né. Outros jogadores acharam mais ou menos. Beleza. Vamos avançar. Vamos participar aí da conferência de imprensa agora. Bora lá. Vamos se apresentar aos repórter. Vamos lá. Ok. Vamos iniciar aí a conferência de imprensa. Primeira pergunta aí. Vamos ver. Qual é a sensação de ser o novo treinador da Chapecoense? Eu estou muito orgulhoso, entusiasmado e interessado em ver o que conseguimos fazer. Beleza. Sente que as suas ambições para o clube são iguais às do presidente? Absolutamente. Não tenho dúvidas. Essa é a resposta. O que eu levo a querer treinar a Chapecoense? A grandeza deste clube. Inacreditável. Tem uma história enorme e significativa. Muito para mim. Está ao comando desta equipe. Beleza. 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 É isso aí, mano. Existe algo que levasse a ter dúvidas sobre se seria o lugar certo para si? Achei que este era o lugar perfeito. Boa. Boa resposta, mano. É do conhecimento geral que você prefere uma formação no 4-3-2-1. Com extremos. O fato da Chapecoense historicamente jogar dessa forma ajuda de alguma forma no processo de adaptação? Sim, mano. Claro. É um poliglota reconhecido qual útil lhe é sido a cultura do futebol atual. Tenho certeza que isso me traria muitas vantagens. O futebol está continuamente a expandir-se. Boa. Bela resposta. Sabemos que você é bastante competente a integrar novos talentos. Que peso pretende dar isso no dia a dia? É obviamente um assunto muito falado. Mas eu acredito verdadeiramente que os talentos jovens têm de ser aproveitados para que não estagnem como tal. Boa. Bela resposta. Chapecoense tem estado numa curva descendente há algum tempo. Conseguirá colocar as coisas no rumo certo? Claro, mano. Está contente com o plantel que herdou? Vou ter trabalho com o plantel para ter certeza absolutamente. Mas não vejo motivos para não conseguir alcançar grandes feitos com esse grupo de jogadores. Boa resposta. Já se apresentou ao plantel é um momento empolgante para os jogadores da Chapecoense pelo que todos os atletas estão entusiasmados. Já me apresentei em cima. Bora lá. Quer deixar alguma mensagem aos adeptos do Chapecoense relacionada com o que esperam alcançar neste clube? Não vamos conseguir alcançar, seja o que for. Se os nossos adeptos estão simplesmente quanto isso. Beleza? Beleza? Assim se encerra a coletiva de imprensa aí. KK Santana se apresentou aí aos repórteres. A todos, né? Todos aí, torcedor. Vamos lá, mano. Vamos terminar aqui. Beleza, beleza, beleza. Já já voltamos aí, galera, com alguma notícia. Voltamos aí, galera, com a contratação aí do Wellington Neyman. Wellington não encheu acordo para juntar seu clube. Boa. Tá aí, vai ser uma transferência livre, né? Tá aí os atributos do Wellington Neyman. Vai ser uma baita aquisição aí. Né, Wellington Neyman aí. Boa aquisição. Vai ganhar um salário aí equivalente a 147 mil por mês. Beleza, beleza, beleza. Tá aí. Vamos estar fechando com o Wellington Neyman. Mais uma baita contratação aí. Da Chapecoense. Beleza? E Giancarlos pode estar chegando por aí, hein, galera? Beleza? Já já voltamos aí com mais notícias aí da Chape. Tá aí, galera. Notícia aí que o Wellington Neyman fechou aí com a Chapecoense. Tá aí. Fechadão. O Wellington Neyman agora faz parte aí do plantel da Chape. Vai estar chegando dia 1º do 1º de 2021 aí para a Chapecoense. Beleza, beleza, beleza. Voltamos aí, galera. Com a reunião de recrutamento. Vamos dar uma olhada aí. Paulo Ricardo Magro, presidente. Visão do clube e restantes orçamento para transferência. Felipe Andrade determinar a área de precisão de melhoria, revelar recomendações, definir focos dos contratações a curto prazo. Beleza. Vamos lá na reunião lá. Tá, beleza. Contratar jogadores com menos de 23 anos de idade para a equipe principal. Beleza, beleza. Eles querem contratações de jogadores jovens, né? Não contratar jogadores com idade superior a 30 anos. Beleza. Beleza. Então, tamo na meta, né? Tamo na meta. Tamo na meta aí que a direção quer, né? Prolamos de 5 anos. Tá aí. Trabalhar de acordo com o lançamento. Contratar máximo de 1 ano para jogadores de 32. Beleza. Contratar no máximo de 2 anos para jogadores acima de 30. Beleza, beleza, beleza. Excelente. Vamos lá. As principais... O treinador adjunto falou que... As principais posições que a gente está carente é ataque e ponta esquerda, né? Beleza. Igual aqui, ó. Avançado trabalhador, plantel principal. Anselmo Ramon está no último ano do contrato dele e não estão a ficar mais novos. Por isso, podem fazer sentido analisar as opções existentes. Beleza, beleza, beleza. Vamos começar. Então, vamos analisar lá. Tem várias opções aqui. Essa opção aqui no FM também é muito top, né? Tá aí várias opções. Que o seu adjunto te... Te... Dá uma opinião, né? Para contratações. Vamos começar. Vamos lá. Tá aqui o Anselmo Ramon. Ramon, né? Beleza. O Júnior Piauiense. Espero que ele seja o substituto, né? Tem o John Clay, o Yuri Mamute e outros jogadores aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o relatório. Eles indicaram aqui um jogador... Do... Do... Almiê, né? Almiê. Da... Da França, mano. O... Cheshitimite. Beleza. Tem que ver os atributos dele. Vamos observar. Vai custar uma grana. Então, descarta, né? A Notigarita. Mais um jogador aí. De 25 anos. Um avançado aí. Camaronês do... Charleroi. É... Basicamente, eles estão mandando observar jogadores de fora, né, mano? E custa uma grana. Eu não quero gastar dinheiro. Beleza. Vou estar encerrando. Vamos seguir em frente. Agora, eles... Estão pedindo para me ver o médio ofensivo, né? Mal eles sabem que está vindo o Giancarlo por aí. Vamos lá. Vamos dar uma observada aqui. Rodrigo... Debetri. Vamos observar ele aí. Luiz Fernando aí do... Tá livre? Luiz Fernando. Beleza. Vamos observar ele. E o Leandrinho também, de 22 anos aí, do Bragantino. Está avaliado em 300 mil. Vamos também observar esses jogadores que eles estão pedindo. Tem o Luíde do Corinthians. Joga pelas pontas. Vou continuar observando. Tem um Jô aí. De 29 anos aí. Joga no Hermandista. Não sei que Jô é esse. Beleza. Vou descartar esse Jô aqui. Beleza. Vamos seguir em frente. Agora, médio central, né? Médio central. Vamos dar uma olhada aí nos jogadores que eles vão indicar. Tá aí o Imbula. Estão indicando o Imbula aí. É jogador livre. Para observar, vale uma grana. Vale uma grana aí. Eu vou estar descartando o Imbula. É mais fácil trazer jogador brasileiro, né? Tá aí o Facundo Barbosa. Vamos observar ele também. Jogadores de fora, mano. Eu não vou contratar por agora. Tá aí o Abas Ibrahim. Do Passos de Ferreira. Desquieto. E o Romilson, né? Tá emprestado aí pro Vitória. Vamos lá. Vamos estar observando também o Romilson. Beleza. Certo. Vamos seguir em frente. Agora é construtor de jogo avançado. Todas as dicas que eles deram lá. Vamos estar observando aí. É Bruno Turto. Vamos estar observando também esse Bruno Turto. Rodrigo Yuri. Agora vamos observar. Eugênio Bizuto. Do Lili. Descarta. Matheus Lira. Vamos estar observando aí esse Matheus Lira. Ferreira. Ferreira do Berço. Vamos observar também. Vai custar uma grana. Então deixa quieto. Mais um jogador aí de fora. Deixa quieto. Certo. Vamos em frente. Agora eles estão pra meia. Meios ofensivos, né? Tem o Diego Miranda. Parece que tem uns bons atributos. Vamos observar ele. O Clayton do Operário, né? Vamos observar. Tá com 30 anos. Tá com 30 anos. É experiente. Vamos observar aí. Patrício Vital. Vital aí. Vamos observar. Ademir do América. Tem 25 anos. Tá na lista de transferência aí por R$290 mil. Vamos observar ele também. O Maximiliano Oliva. Descarta. Matheus Leone. Lateral. Descarta também. Matias Contreira. Não. Bettini. Bettini. Vamos observar. Tá livre, né? Sidney Lima. Pô, parece ser bom, hein? Vamos observar ele aí. Vale a pena observar. Patrick Alvarez. Patrick Alvarez também tá livre no mercado. Bruno Brígido. Deixa. Beleza. Essa foi a reunião. Essa foi a reunião aí. Há contratações aqui de alguns jogadores aqui por livre, né? Que é o Yuri Mamute aí. Ele quer... Um salário aí base de R$36 mil. Eu vou tá diminuindo um pouco aqui o salário. Vou colocar uns R$29 mil. Vou tirar esses bônus, né? Vamos remover esses bônus aqui. R$30 por certo. Beleza. Um ano. Jogando a liga. Promovido a última época. Beleza. 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 Tá certo. Vamos sugerir aqui. Tá aí. Ele quer R$36. Vamos fechar nos R$32, mano? Sugerei. Beleza. Fechadão. Yuri Mamute aí. A próxima aquisição aí. Da Chapecoense. Inclusive, eu também tentei a contratação do... De mais um jogador aí, galera. Que é o John Clay. Tentei a contratação aí do John Clay aí. Fiz um contrato por ele. Né? Vou tentar agora o Júnior Piauense. Que é um jogador bom, né? Eu vou tentar contratar. Vamos lá. Tá livre no mercado. Bora lá. Permitir. Vamos negociar aqui. Vamos aqui. Tá conversando com... Com... Perguntar pro agente dele, né? Ele quer um salário de R$23 mil por mês. Vamos ofertar aqui 3 anos de contrato. Vamos jogar R$16 mil. Vamos ver se ele aceita. Vamos ser espertos. Ele tem uma cláusula. Ele quer uma cláusula de R$4 milhões aí pra... Clubes estrangeiro. Essa cláusula aqui vai... Vai ser complicado, hein, mano? Mas beleza. Vamos aqui ofertar uma cláusula pra time do Brasil. Beleza? Vamos sugerir aqui. Ele quer R$23 mil. Ele quer R$23 mil. Beleza? Vou fechar esse contrato aí com ele. Vou dar esses bônus aí de presença pra ele. Beleza? Vamos tá fechando aí com... Júlio Piauense. Depois a gente faz um novo contrato com ele. Vamos tá fechando aí mais uma aquisição aí do... Da Chapecoense aí. Espero que sim, né? O Bismarck ainda vou dar mais uma observada, né? O Yuri Mamute também acabei de fechar. Deixa eu ver o Feijão. O Feijão vou tá fechando também um contrato aí. Vamos tá fazendo um contrato com o Feijão. Vai ser um bom jogador. Vamos aí. Vamos negociar. Quer dois anos de contrato. Quer R$22 mil. Comissão de venda de R$29 milhões. Vou tirar esses bônus aqui que me irrita. Beleza, beleza, beleza. Ele quer R$22 mil por mês. Tá valendo, mano. Tem R$26 anos. Dois anos de contrato. Vamos tentar colocar três anos. Vamos lá. Vamos sugerir. Beleza. Finalizamos aí também com o Feijão. Beleza, 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 galera. Essas foram as contratações, né? Fizemos várias contratações aí no período de hoje aí. Nesse episódio da Chapecoense. Tivemos apresentação. Tivemos também coletiva de imprensa. Fechamos a contratação do Wellington Nen, do Yuri Mamute, do John Clay, do Feijão. Vários jogadores chegando aí pra Chapecoense. Eu espero que eu tô indo pelo caminho certo, né? O Jean Carlos tá pra fechar aí com a Chapecoense. Vamos tá vendo no próximo episódio se o Jean Carlos vai fechar ou não. Igual aqui na transferências aqui. Tá aqui os jogadores que podem tá chegando aí, ó. Tamo fechando o contrato aí com o Feijão, o Jean Carlos. Tentando fechar com o Jean Carlos, com o Wellington Nen, o John Clay, né? O Alexandre Pato rejeitou, né? Fazer o quê? O Junior Peãoense tá pra fechar. O Yuri Mamute também. Com isso tudo, a gente vai ter uma despesa de 630 mil, né? Pelas contratações. Vamos ter que colocar mais jogadores que a gente não vai precisar à venda. O Kaká não veio, infelizmente, né? Essas foram as contratações. Tivemos várias coisas aí. Esse vídeo de hoje foi mais uma... Uma... Contratações, né? Mais contratações e... E vendo os jogadores aí que a gente possa estar contratando. Vendo os jogadores que vocês indicaram aí. Eu vou... Se eu não conseguir... Algum outro jogador pra ponta esquerda, eu vou tentar o Marquinhos Gabriel. Outros tipos de jogadores, beleza? E, galera, obrigado. Esse foi mais um vídeo. Tamo junto. Valeu. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe o like e ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. E passem no nosso canto das parceiras. Link na descrição. E passem também na nossa loja. Na loja... FM Brasil aí. Foi a loja que me disponibilizou aí o... O FM 21 aí pra estar trazendo pra vocês, né? E a nossa parceira do canal. E valeu. Tamo junto e... Fui! Pra cima dele, Chap! Tamo junto. Valeu, galera. Abraço. Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos. Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.